Eu não consigo esconder esse amor E de repente veio sem avisar E fez o sol sair, e fez o céu brilhar E me fez sorrir pra nunca mais chorar Se eu te mostrar esse meu jeito fiel Que tantas vezes ninguém quis enxergar Só o tempo vai dizer Você tem que acreditar Tem um amor maior Tudo pra te dar Eu não sou daqueles de jurar Mas eu prometo te querer Se no inverno me esfriar Eu sou verão pra te aquecer Já fiz de tudo e faço tudo por você Eu não sou daqueles de jurar Mas eu prometo te querer Se no inverno me esfriar Eu sou verão pra te aquecer Já fiz de tudo e faço tudo, tudo por você Eu não consigo esconder esse amor Que de repente veio sem avisar Que fez o sol sair, e fez o céu brilhar E me fez sorrir pra nunca mais chorar Se eu te mostrar esse meu jeito fiel Que tantas vezes ninguém quis enxergar Só o tempo vai dizer Você tem que acreditar Eu não consigo esconder isso Eu não sou daqueles de jurar Mas eu prometo te querer Se no inverno me esfriar Eu sou verão pra te aquecer Já fiz de tudo e faço tudo por você Eu não sou daqueles de jurar Mas eu prometo te querer Se no inverno me esfriar Eu sou o verão pra te aquecer Já fiz de tudo e faço tudo por você Eu não sou daquele de estar Mas eu prometo te querer Se no inverno me esfriar Eu sou o verão pra te aquecer Já fiz de tudo e faço tudo por você Eu não sou daquele de jurar Mas eu prometo te querer Se no inverno me esfriar Eu sou o verão pra te aquecer Já fiz de tudo e faço tudo, tudo por você Boa noite! Tá no ar o nosso mais show pra todo o Brasil Que já começa assim, né, gente? Que delícia! Não, não. Maravilhosos vocês! Como é que faz? E música é tema de novela, né, não? Música é tema de novela. Novela Rock Story. Arrebentou. Pode falar que era novela da Globo. Ah, da Rede Globo. Pausei porque eu não sabia. Não, só tipo, será que eu falo ou não falo? Pode falar, porque a gente ama Todos os nossos companheiros, né? E a gente acha importante Sempre valorizar o trabalho De todo mundo que passa aqui. Então, né? Com certeza. Novelão, musicão E, gente, delícia, né? Já juntou todo mundo aqui, vocês perceberam, né? É, mano. Começou a música, já veio todo mundo aqui Cantando e curtindo e filmando Tudo de pertinho. O samba que contagia o país inteiro e o mundo, né? Samba é bom, né? Nossa, Deus. E todo mundo que vem de fora Fica doido pra aprender a sambar Não é? Os gringos querem aprender as nossas músicas Não é verdade? Com certeza. Ó, nosso maestro aqui pode falar muito bem Diretor musical da Chassão Primeira de Mangueira Sabe tudo de samba Ele tem cara de gringo, né? É, então. A gente engana. Ele é alemão? Não, não sou Na verdade, meu apelido é alemão do cavaco Né? Porque eu garotinho É, cabelinho É, mais claro Mas na árvore tem Tem cabelinho aqui, tem Ainda tem, né? Mas na árvore tem Tem um pouco de Itália Tem um pouquinho de Bahia Tem um pouquinho de São Paulo Ó, muito bem Hoje tem um pouquinho de Rio de Janeiro De vivência Onde a gente reside Então, quer dizer Tem uma mistura como é o Brasil, né? Tem um pouco do Brasil inteiro Que ama vocês Que canta todas as músicas Afinal, quanto tempo já de dose certa? Olha, essa formação aqui Tá bem recente, né? Só que o Dose Certa Já tem aí pra lá Mais de 10 anos De carreira discográfica E cada um que já tem Uma história bacana também Individualmente mais Aí um pouquinho mais Começamos cedo, né? E sempre também Com apoio de feras Por exemplo, Alcione, né gente? Que é, meu Deus Alcione, Alcione Diva, não é verdade? Já participou de um show Da gente lá no Rio de Janeiro Nesse DVD Que no último lançamento Que nós fizemos É o assinatura Tivemos participações especialíssimas Como Mumuzinho Como Pericles Queridíssimo demais Leandro Learte Zizi Posse E Carlinhos de Jesus Você vai falar mais alguma coisa, gente? Trabalho lindo Maravilhoso E o que é aquilo Que tá do lado do DVD? Conta pro pessoal de casa Aquilo é um tamborim É um tamborim, né? É um tamborim Olha, ó Vamos agradecer Um dos nossos apoiadores Que é a Contemporânea Que é muito importante Pra nossa A nossa sobrevivência musical Claro E esse tamborim Ele faz parte de um kit Onde o Dose Certa Apresenteia algumas pessoas especiais Como você Que vai receber o seu Opa, esse é meu? É, esse é seu Gente, mas eu não sei tocar tamborim Como é que faz? Mas você vai aprender O Vitor Que é o nosso diretor de bateria Percussionista mundial Mundial vai te explicar E vai mostrar pra você Né? Ó Esse é o famoso Telecoteco Desde Luna, Eliseu e Marçal Ai, que beleza Aí, ó Não tem jeito Todo mundo sacudindo lá, ó Entra no embalo Ai, que beleza Ó Que lindo Obrigada Nossa, amiga Pra treinar em casa Olha só Adorei Eu prometo treinar em casa Não vou fazer aqui Sabe? Pra não, né? Acreditamos Passar vergonha na frente de vocês Que são feras, né? Mas eu vou treinar bastante E olha É uma honra recebê-los aqui Sempre que estiverem por São Paulo Sabe? Vai fazer show Liga pra gente Vem passar Vem visitar a gente aqui Vem cantar Porque a música de vocês é muito boa O trabalho é muito lindo E a gente ama, né? Muito obrigado É muito importante esse espaço É vida Vai, com certeza Dani, muito obrigado Pelo seu espaço Pelo seu carinho É muito importante o espaço Que a Rede Vida adapta também Pro Dose Certa Pra música brasileira Onde somos e seremos Sempre a nossa resistência Que lindo Obrigada, meninos E vamos fazer o seguinte O pessoal de casa Quer dançar e cantar mais Vamos lá Vamos lá Porque é dia de música, né? Então tem que aumentar O som da telinha A gente vai agora De amor demais Opa É isso aí? Pra toda vida Então a gente vai fazer o seguinte Você que tá assistindo o programa Que tem a Dose Certa De amor De música De carinho Vai lá nas redes sociais Manda recado pro grupo também Distribui todo o seu amor E a gente vai com Dose Certa Direto pro nosso bombom na internet Vamos lá Dose Certa Aumenta o volume É amor demais Na Dose Certa Hoje o nosso amor Vai e vem Já superamos tudo Que nos fez sofrer E nos fez chorar Hoje essa paixão Só faz bem E o nosso mundo É sempre cheio de prazer E a gente se dá Você é meu escudo Eu sou a sua espada Você pra mim é tudo Eu sem você sou nada Sou nada É amor demais Pra toda vida Amor demais Não tem saída Amor Amor demais Pra toda vida Amor demais Não tem saída Amor demais Hoje o nosso amor Vai e vem Já superamos tudo Que nos fez sofrer E nos fez chorar Hoje essa paixão Só faz bem Amor demais E o nosso mundo É sempre cheio de prazer E a gente se dá Você é meu escudo Eu sou a sua espada Você pra mim é tudo Eu sem você sou nada Sou nada É amor demais Pra toda vida Amor demais Não tem saída Amor demais Pra toda vida Amor demais Amor demais Não tem saída Amor demais Pra toda vida Amor demais Não tem saída Amor demais Amor demais Pra toda vida Amor demais Amor demais Não tem saída Amor demais Não tem saída Amor demais Amor demais É só adicionar Amor demais Meu amigo querido, Cris Amaral já está aqui, gente E eu amo quando ele vem Porque ele tem várias dicas incríveis Muitas dicas E o que você preparou hoje pra gente? Hoje eu preparei um assunto Que a mulherada adora Que eu já falei aqui Que foi muito pedido pra eu falar de novo Que é mudança na cor dos cabelos Que é sempre uma dúvida, né? Que cor eu uso Que tom de ruivo Que tom de vermelho Então pra acertar E ficar linda Presta atenção nessas dicas Que eu trouxe pra você Vamos ver então Fica de olho Antes de mudar a cor do cabelo Seja ele pra um tom mais escuro Ou pra um tom loiro A gente tem que observar O subtom da nossa pele Que não é só claro e escuro Ele pode ser quente Com predominância de tons dourados Que complicado Ou subtom frio Com aquele leve rosadinho Tá? Então Mas calma que isso é fácil Da gente perceber É só olhar E observar as veias Do nosso punho Se elas forem Predominantemente verdes O nosso subtom é amarelado Dourado Ou seja quente Se elas forem Arrocheadas Ou azuladas O subtom é frio E daí caso Se o subtom Der frio Os tons De acobreado Os tons de castanho O loiro bege E alguns tons de vermelho Vão realçar muito O tom da sua pele E se o resultado For quente O chocolate O dourado O castanho médio E o castanho escuro Vão iluminar muito A pele também Agora se a sua pele For mulata Morena Ou negra Os tons de castanho Ou mel Com algumas mechas Vão iluminar E valorizar muito Esse tom de pele Meu Deus gente Então quer dizer Que a nossa veia Aqui pode nos ajudar A determinar A cor do cabelo Isso Eu tô no tom certo Então né Porque a minha É verde Verdinha Ela é um subtom amarelado Porque eu adoro ser loira E ó A minha Agora só pra complicar Um pouquinho mais A minha tem as duas Tem umas São meio arrocheadinhas E aí quando tem as duas Como faz? Neutro Pode ser qualquer cor Daí você pode usar As duas cores Só que Não tão intenso E também não tão apagado É o meio termo Meio termo Tá vendo gente? Olha Eu não sabia Que era tão complicado Escolher um tom de cabelo De cor de cabelo Mas se você ficou Com alguma dúvida Aí na sua casa Pode ficar à vontade E perguntar Pro Cris também Porque o Cris Vai dando mais detalhes Nas redes sociais dele Não é Cris? Só me procurar Nas redes sociais Cris Amaral Beleza de novo Eu tô no Youtube No Facebook E no Instagram Pra tirar suas dúvidas Muito bem E já vai mandando Suas perguntas também Pro Cris voltar No próximo Bombô Tirando todas as dúvidas Aqui Não é Cris? Isso aí Adorei, adorei, adorei Então vou ficar aqui Trocando umas ideias Com o meu amigo Oi Vamos falar de cores Falar de cores De maquiagem e tudo mais Nós vamos pro nosso intervalo Mas daqui a pouquinho O My Show tá de volta Tem muita música E convidados especiais Então não saia daí